CPI do MEC. O senador Randolfe Rodrigues anuncia que já conseguiu coletar o número de assinaturas necessário para abrir a CPI dos escândalos do MEC, principalmente do FNDE. Tereza Cruvinel vem dizendo isso desde 10 ou 15 dias, que vai ter CPI, vão abrir a CPI, fiquem de olho nisso. E olha, o Palácio do Planalto está muito preocupado. O Planalto recebeu o sinal vermelho que essa CPI pode acabar de enterrar o Bolsonaro no ano eleitoral. Randolfe Rodrigues fez o trabalho, coletou. Na Câmara, o Bolsonaro tem controle na parceria ali com o Arthur Lira. No Senado, ele não tem controle, não. Tanto que sofreu com a CPI da Covid e pode vir pela frente a CPI do MEC, principalmente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que é um fundo milionário e muito importante e que o Bolsonaro e as séclas dele no Ministério estão usando de maneira deturpada com a participação, a influência de pastores, desvios, ou pelo menos acusação de desvios. Isso que a CPI tem que investigar. O Planalto recebeu o alerta dizendo que pode ser fatal para Bolsonaro essa CPI do MEC. Faltam alguns detalhes porque o Randolfe disse que uma das senadoras que havia assinado o pedido pediu para retirar. Tem sempre isso na reta final. Pediu para retirar o nome, deve ter sido pressionada pelo Planalto, mas o Randolfe está atrás de outras assinaturas que compensem esta. Então, ela tira o nome dela e depois a CPI acaba se instalando de toda forma. Importante ter essa investigação em relação ao MEC de Jair Bolsonaro. Você está martelando faz duas semanas e hoje, finalmente, CPI do MEC. Parece que vai sair mesmo. O Randolfe anunciou que chegou ao número de assinaturas necessárias. Eu estava na dúvida aqui na abertura porque teve uma senadora que retirou o nome, a Rose, retirou, mas o Randolfe está dizendo que, mesmo assim, já tem o número suficiente para abrir a CPI. A pergunta é, o Pacheco vai deixar, vai colocar na lista e vai dar prioridade, vai abrir essa CPI? Não sei se você tem informação ou análise, impressão, o que você pode nos trazer sobre a CPI do MEC? Eu, assim, o Randolfe disse, estou repetindo o que ele disse, semana passada, que havia conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ouvir a garantia de que ele não criaria obstáculos se fossem preenchidas as condições. As condições para uma CPI são, não, segundo o regimento, a apresentação das 27 assinaturas e a existência de um fato objetivo a ser investigado. Olha, no MEC existe mais de um fato objetivo, né? Ou se quiser resumir tudo em um único fato, são indícios veementes de irregularidades no Ministério da Administração, no uso de recursos públicos, né? Mas o Randolfe colocou lá suspeita de corrupção passiva, ativa, tráfico de influência, até ele colocou vários crimes no requerimento dele. O que eu acho dessa CPI é porque eu acho que ela vai descobrir coisas, né? O Planalto está querendo aí retirar assinaturas, né? Engraçado, eu vi três senadores do Podemos nessa lista, ele está querendo retirar assinaturas. Ali no MEC, ali virou um propinoduto, tá? Criou-se um propinoduto ali, usando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Por isso que eu acho que a CPI é muito importante, né? Ela vai entrar aí na campanha, momento importante da campanha, e se começar a tirar, tira uma pena, vem a galinha, como dizem as pessoas, pode ser fator de desgaste para o Bolsonaro. Eu estava olhando aqui a lista, agora vim olhar a lista, Tereza, dos 27. Eu acho difícil algum desses 27 aqui retirar. Ah, tem Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná. Esse aqui é meio duvidoso, hein? Oriovisto Guimarães. Esse aqui, sim. Ah, o Jorge Cajuru, esse Cajuru também faz barulho e depois vai saber, né? Mas o Cajuru gosta de uma CPI, lembra que foi ele que ajudou a garantir a CPI da Covid, com aquela ação no Supremo, né? É, e o Planalto... Aquilo lá está muito escandaloso, né? Está com cara de que é o seguinte, vamos enfiar a mão nessa dinheirama do FNDE. E eles estão preocupados, hein? As informações todas que vêm de Brasília é que o que mais preocupa o Bolsonaro a essa altura é... Eles sabem o que tem lá dentro. É a CPI do FNDE, do MEC, essa CPI do Randolfe. Acho que ele pegou, pegou no ponto, viu? Tchau, tchau. Tchau.